Os alunos da Escola da LBV aqui em Belém do Pará não ficaram de fora das celebrações da Independência do Brasil e prepararam uma apresentação com muito entusiasmo e rica em conteúdo. A nossa participação celebra a Independência do Brasil e também destaca a ação da nossa escola na sensibilização das crianças quanto a temas atuais e relevantes como o meio ambiente, tolerância e respeito. Foi trabalhado temáticas e atividades que eles já realizaram em sala, alguns projetos que foram realizados com outros professores na sala e também temas apresentados aqui na escola como família, valorização dos povos indígenas, meio ambiente. Nós realizamos ensaios individuais por turmas nas aulas de educação física e jogos dirigidos e durante essa semana do desfile nós realizamos ensaios geral com todas as turmas na quadra para eles se familiarizarem. Eu sou o Lucas e estava segurando a manela do Brasil. Fala pra gente o que você mais gostou do desfile. De ficar tocando no tambor. É que eu estudo, brinco com meus amigos. O Pelotão do Jardim 2 trabalhou a temática da valorização da cultura indígena, que é um tema que já faz parte do conteúdo deles, das atividades realizadas em sala. Marjo, fala pra mim o que é que você e seus amiguinhos estavam representando nos povos indígenas. O nosso tema foi sobre a água, que achamos tão importante e tão atrativo para eles. Nós trabalhamos de forma diversificada, com atividades lúdicas, atividades de produções artísticas, entre outras. Eu gostei de brincar com meus amigos. Essa temática de inclusão é trabalhada aqui na nossa escola através do lítico, onde as crianças têm contação de história, oficina da construção, dramatização. E para as crianças de Jardim 2, a gente abre uma rodinha de debate. Eu fico muito feliz, né? Porque o Matheus, ele é autista, de nível 2. E ver ele participando hoje é uma felicidade pra gente, porque até um tempo a gente não conseguia que ele participasse, por causa da sensibilidade, por causa dos barulhos. Mas hoje a gente consegue. Com a inclusão, eu fico muito feliz de ver que o meu filho está super incluído, tanto na escola quanto hoje, né? Assim, com as pessoas e ver que tinha um sol para os autistas foi maravilhoso. Primeiramente, ele estava muito empolgado, né? Logo pela manhã, muito feliz. E a felicidade dele gera a nossa felicidade, né? Ver ele lá feliz de estar com coleguinhas nessa data, né? Celebrando o 7 de setembro, né? Me sentir feliz, né? Privilegiada, porque muitas crianças da idade dela não têm essas oportunidades em algumas outras escolas, como a Marina teve hoje. E pra ela é muito bom pro desenvolvimento dela, né? E ter a LBV deixando as crianças participarem desse desfile, principalmente na praça, num lugar super seguro, é muito gratificante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto